Olá, olá, turminha, alô, alô, hoje a gente está aqui com maquiagem, mas não é maquiagem, sabe, é aquele negócio do shopping, tem pessoas que fazem maquiagem no rosto, e a gente fez aqui uns papéis, papéis, cidados, gêneros, bichos, 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 bichos. Olá, bora lá, e bora lá, tese, bora lá, e vamos já, já, vamos já, mas antes, like, e não se você, abone, 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 abone. Canto, abone. Canto, abone. E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, borde, abone. Então, vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá, abone, abone. Eu não sei de que eu vou cuidar muito E eu vou cuidar muito Quartei, é que eu ainda não tenho Ah, vou cuidar muito Quê é que eu gosto muito Sinto a mão Oooo I'm so O myg So Oh my gosh This is super So Hay So So Amai, eu vou fazer muito bem. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Eu vou ver como é que é. E agora vamos começar. Então vamos começar. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Eu preciso de água. E... Eu preciso de água. Ok. Então vamos pegar isso. Eu vou pegar isso. Você não vai pegar isso. Não vou pegar isso. Vou pegar isso. Mas, primeiro, eu vou pegar isso. Não vai pegar isso. Ok. Eu não vim aqui. Ou não, eu não disse. Eu não vou pegar isso. Isso aí. Crude. Então, dê. Só que ele. Sim, eu vou pegar isso. Ok, ok. Ok, ok. Vou pegar isso. Ok 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 Eu amo 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 Ich não praticimento Du Eu amo Esa éame Eu amo Oh my gosh Amor! Daí está aqui no olho Né? Tem de morro Ok, mas vai dar um olho Que é, Anisha? É tão ruim Stop! 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 A Melo Calma! Find eu! A Melo Cadê? Tem de morro Mais é a Melo Tença-se Et a Melo Master Coraco! É1OK! gente olha que tá ficando é agora vou fazer mais uma coisa aqui vai ficar bem legal a gente é é eu 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 Não, 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 não. Oh, isso é muito lindo! Olha! Olha! Isso é muito lindo! Olha! 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 Isso é muito lindo! Sim! O que é isso? Eu quero fazer isso, ok? Ok! Isso é... Um conanho! E aí! Doe... Doe... Doe de moça! Doe de moça! Doe de moça! Doe de moça! É muito bonito! É muito bonito! Doe de moça! Eu canoço com o que a sua adolescência, elezina! O que a sua adolescência, elezina! Doe de moça! Doei de moça! Ah, isso é muito bom! O que você faz... Não! Oh my god, oh my god Oh my god, oh my god Oh my god Oh 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 Vou fazer Vou fazer Oh Ah 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 Oh my god! O que é isso? Oh my god! É tão lindo! Wow! O que é isso? Ok! Agora eu vou fazer isso muito lindo! Ok! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh my god! O que é isso? O que? O que? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é nada de dizer! Não é nada de dizer! Não é nada de dizer! Olha o cachorro! Mas é isso! Uau! Ow Soap O que? Oh my god Como que no make-up, dude? Yay Benzão ruim Helmo Por que? Não, é calmo Está calmo Eu acho que ele está com um pouco verde O que é isso? Que lindo Oh my god Oh my god Help me Help me Can you help me? Can you help me? Can you help me? Yeah Ah I think I'm going to say this Hmm Hmm Yeah Yeah What is that? Um 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 O que é isso? Olha! O resultado dos dois meios. O... 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 Sorry